E aí galera do canal do Niki, beleza? Olha lá, hoje eu tô trazendo pra vocês de ponta aqui pra vocês em primeira mão Igual eu falei, eu vou voltar a trazer vídeo todos os dias, eu estou trazendo um Snake Piercy É isso mesmo, aquele pierce na ponta da língua, ficou muito lindo, muito obrigado galera O Niki Responde foi da hora pra caramba, eu sei que vocês gostaram Eu vou responder a todos sempre e fiquem atentos, fechou? Então já vai assistindo o vídeo aí E aí E aí Like it was built to break off the handle How'd we get to this place We're leaving Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, mais uma vez, um abraço, falou e fui!